Fala paramétricos, tudo bom? No tutorial de hoje eu vou ensinar a vocês uma maneira muito fácil de a gente fazer uma fachada, tá? Uma fachada perfurada com as formas de aumento que vocês quiserem que esteja nessa perfuração, tá bom? E essa aula, ela é a aula base pra depois mais dois tutoriais que a gente vai trazer aqui no canal, tá bom? Esse primeiro é uma forma, como eu falei, base, simples, tá? O segundo vai ser como é que a gente consegue fazer essa fachada com pontos atratores, tá? Basicamente, as geometrias vão ter tamanhos diferentes a partir de um ponto ou de uma linha que vocês podem escolher qual vai ser o parâmetro de vocês, certo? E a terceira é como é que a gente consegue fazer essa fachada a partir de uma imagem Então a gente vai usar uma imagem com canais de preto e branco e essa imagem vai fazer o desenho da fachada, tá bom? Então é o seguinte, já te aproveito, então se inscreve aqui, liga o sininho da notificação, tá bom? E compartilha o vídeo como sempre, tá? Então é isso aí, vamos lá começar essa aula Beleza, olha só, eu tô aqui com o arquivo do Rhino, tá? Eu fiz um contexto aqui, beleza? Pra gente não ficar meio perdido aqui na hora de fazer a fachada, tá bom? Esse arquivo do Rhino, tanto como o algoritmo do Grasshopper, eu vou disponibilizar pra vocês, tá bom? Vai ter um link aqui embaixo pra vocês baixarem, tá? Então se tu começou a fazer esse tutorial e não baixou ainda, baixa pelo menos o arquivo em Rhino, tá? Pra gente seguir os mesmos passos, tá bom? E beleza, a primeira coisa que eu vou fazer, tá? Eu vou usar uma superfície no Rhino, certo? Pra depois a gente referenciar no Grasshopper, que vai ser a maneira mais fácil de a gente conseguir chegar nessa fachada, tá? Então olha só, como é que eu vou fazer isso? Vou vir aqui do lado, tá? Na ferramenta aqui de a gente criar superfícies Se a gente clicar aqui na setinha, tá? Ele vai abrir outras opções e eu vou usar essa daqui, ó Que é um retângulo, uma superfície retangular De um canto até o outro, tá? Vou clicar E o seguinte, aqui em cima, ó, ele dá algumas opções Tem três pontos, vertical, centro, tá? Eu vou usar vertical, beleza? Então assim, ó, eu vou clicar aqui Vertical, tá? E eu vou fazer o seguinte Eu vou vir aqui em cima, aqui, ó Nessa minha fachada aqui Eu vou clicar primeiro Nesse vértice Vou vir aqui Clicar no outro E depois eu vou arrastar aqui pra baixo Vou botar aqui Beleza Nossa superfície base já tá pronta Tá bom? Vamos lá então, olha só Vou aqui no ícone do Grasshopper, tá bom? Vou clicar Ele vai abrir aqui pra mim E eu vou agora trazer a superfície do Rhino Pro Grasshopper, tá? Como é que a gente faz isso? Vamos pegar então o componente Surface Tá? Vamos selecionar aqui Componente Surface Vamos selecionar ele aqui, ó Botão direito Set One Surface, tá? A gente vai trazer uma superfície do Rhino Vamos clicar Ele vai dizer aqui, ó Superfície pra gente referenciar, tá bom? Vamos clicar na nossa superfície Beleza Ficou verdinho então Ele já tá no Grasshopper, tá? E agora só pra gente não se confundir No Rhino Eu vou selecionar a superfície E aqui em cima Nessa lâmpada Apagada Eu vou clicar Que ele vai esconder a minha superfície no Rhino Tá bom? Espaço bem tranquilo Bem rapidinho, tá? Só vamos acompanhando tranquilo Então tá Olha só O que eu vou fazer agora? Eu tenho que fazer Uma divisão na superfície, tá? Eu tenho que dividir ela em vários pontos Tá bom? Como é que a gente consegue fazer isso? Vamos vir aqui então no Grasshopper, ó Clica duas vezes no Canvas Divide Surface Esse ícone aqui, ó Uma superfície cheia de pontos dividido, tá? Olha só O que ele pede? Primeiro input Ele pede uma superfície base Tá? Ele pede o U e o V Lembra que o U e o V É como se fosse o X e o Y Tá bom? Então olha só Nossa superfície base Vai ser então a superfície que a gente referenciou Tá? E olha só Ele já começou a dividir Já colocou aqui vários pontos E ele já tem valores padrões, tá? No caso o U é 10 E o V Também É 10, tá? Vamos mudar esses valores Beleza? Vamos vir aqui, ó Numberslider Vamos clicar E trazer aqui pro Canvas E vamos alterar ele Tá bom? Vamos clicar duas vezes no Slider E aqui, ó Vamos deixar ele então Com Nenhum dígito Depois da vírgula, tá? Valor mínimo Vamos botar 1 Valor máximo Vamos botar 100 Beleza? Então tá A gente tem um Slider agora de 1 Até 100 E como a gente precisa de U e V Vamos fazer então Ctrl C, Ctrl V A gente precisa de dois Sliders, tá? De novo Seleciona ele Ctrl C, Ctrl V Ele vai criar uma cópia Delete pra apagar o Slider Vamos fazer o seguinte Eu vou ligar então Um Slider no U O outro no V Tá? E agora a gente pode vir aqui E decidir as divisões, ó Botar 31 Vamos ver 31 por 24 Tá bom Nesse momento tá bom pra gente continuar Tá? Então olha só Esse componente então Ele nos deu Pontos, tá? Então a gente tem agora Vários pontos Beleza? Nessa superfície, tá? Próximo passo Que a gente vai ter que fazer Tá? A gente vai pegar essa superfície agora Esses pontos E a gente vai ter que criar Um polígono ali Ali dentro Certo? O que eu quero dizer Vou desenhar aqui pra vocês, ó A gente tem a superfície Tá? Vamos botar um ponto aqui Alguns pontos Aqui Aqui, tá? O que a gente vai ter que fazer? Nesses pontos, tá? A gente vai ter que pegar E fazer um polígono Em cada um deles Certo? Um aqui Um aqui Um aqui E o outro aqui Tá? No caso Em todos esses Muitos pontos Que a gente tem nessa superfície Certo? Como é que a gente vai ter que fazer isso? A gente precisa de um frame Tá? Imagina que um frame É como se fosse um Um porta-retrato Tá? Um porta-retrato A gente precisa ter esse frame Pra gente poder pegar o polígono E implantar ele nesse frame Tá? Pra ele ficar exatamente No mesmo sentido Que essa superfície Tá? Nesse caso Pra ele ficar na vertical Em pé Tá? Como é que a gente vai fazer isso? Vamos vir aqui, ó Tem um componente Muito bom Que a gente consegue fazer isso A gente vai usar O componente chamado Surface Closest Point Tá? O que esse componente faz? Ele vai pegar um ponto Que tá no rino Que ele tem medidas X, Y e Z Tá? E ele vai transformar Essas medidas Em medidas locais Da superfície No caso De 0 até 1 Tá? Parece complicado Mas relaxa Eu vou explicar depois Um pouquinho mais Sobre o que é o WCS E o LCS Tá? Nesse momento Vamos só seguir os passos Tá bom? Então olha só O que ele pede? Ele pede pontos Tá? Pra gente conseguir Levar a nossa superfície E ele pede uma superfície Tá? Acho que vocês já devem saber O que a gente tem que fazer agora Tá? Olha só O P aqui Que a gente criou Vamos trazer ele aqui Ó No P O output Dos pontos que a gente criou No input do P Desse componente O Surface Close Desse Point Tá? E Vamos vir aqui Ele pede a superfície Vamos pegar a superfície Que a gente referenciou Vou trazer daqui Pra cá Olha só Agora Ele pegou esses pontos E transformou eles Em pontos Na superfície Certo? Só que agora A gente tem que fazer Um detalhezinho Tá? Aqui nos pontos Se vocês verem Vou trazer aqui um painel Só pra gente dar uma analisada Olha só A gente tem vários pontos Aqui X, Y e Z Tá? E eles estão divididos Em grupos A gente tem um grupo 3 4 5 6 7 E assim Até Vamos ver quanto que ele tem Ele tem 31 Nesse caso 32 Lembra que o 0 Ele também conta Tá? O que a gente tem que fazer? A gente tem ele em grupos Tá? A gente tem que transformar Numa lista inteira Uma lista corrida Então vamos fazer o seguinte Como é que a gente faz isso? Tá? Vamos vir aqui No P No Output Botão direito Flatten Agora olha só A gente tem uma lista inteira Desses pontos Tá? Tranquilo Outra coisa que a gente tem que fazer É aqui Na superfície Botão direito nela E reparametrizar Tá bom? Outro É também no input da superfície Botão direito E reparametrizar Ah O que é reparametrizar O que é flatten A gente vai explicar isso A gente vai fazer um vídeo Somente sobre isso Tá? Porque eles são Ferramentas muito importantes Na hora da gente usar o Grassoper Tá bom? E A gente tem que saber dominar elas Pra gente conseguir Chegar nos algoritmos E fazer eles bem otimizados E chegar no resultado Que a gente quer Tá bom? Nesse momento Vamos só seguir esses passos aqui Então como eu falei Botão direito Flatten Botão direito Reparametrizar Botão direito Reparametrizar Tá bom? E agora olha só A gente tem esses pontos E como eu falei Eles eram pontos Que eles estavam No rino antes Tá? E agora Esses pontos Eles estão Na superfície Tá? Aqui ó A gente tinha os pontos No rino E agora eles estão Na superfície Tá bom? E é isso que a gente precisa São esses UVP Tá? O que eu tenho que fazer agora Vamos criar esse frame Tá? Esse retrato Que eu falei pra vocês Como é que a gente usa isso? A gente já usa esse componente Tá? Ele se chama Evaluate Surface Aqui Esse componente Certo? E o que esse componente faz? Basicamente Ele Pega esses pontos E cria Esse frame Tá? Quais pontos a gente vai pegar? Vamos pegar esses pontos Que eu falei Esses UVP Tá? E olha só O desenho deles ali É um ponto Esse é o desenho padrão Do ponto É o ícone padrão Aqui ó Ponto E ponto É o mesmo E aqui no input Também É ponto Certo? Então ele está pedindo um ponto Vamos pegar então Esse output UVP E vamos trazer aqui ó No input UV Tá? Deixa eu apagar esse ponto aqui Ele não Ele não Não conseguiu processar ainda Porque ainda falta uma informação E essa informação ó É a superfície É a superfície base Que superfície a gente vai usar? A mesma que a gente usou Aqui pra gente referenciar ela No Grasshopper Tá bom? Vou pegar aqui Trazer pro S Certo? E olha só Aqui no Rino Olha só Ele criou vários planos Deixa eu diminuir aqui eles um pouquinho Pra vocês verem ó Tá em 1 Deixa eu botar 0.5 Olha só É isso aqui ó Ele cria vários planos E esses planos são os frames tá? E nesses planos que a gente vai botar os nossos polígonos Beleza? Só mais um detalhe Tá? Aqui ó No No input Aqui no S A gente tem que de novo Botão direito Reparametrizar Tá bom? Façam isso E agora tá tudo ok Beleza? Próximo passo Bom A gente já criou esse retrato então Como eu tinha dito Vamos fazer agora então Botar esse polígono nesse retrato Tá? Olha só Tô falando tanto de polígono Polígono e polígono Porque o componente se chama Polígono Aqui ó Beleza? E olha só O que ele pede? Ele pede um plane Base Tá? Ele pede qual vai ser o raio desse polígono O número de segmentos Tá? E aqui a outra opção Ele pede se tu quer que ele faça um fillet Tá? Nas bordas Vamos usar só esses três primeiros Tá bom? Então beleza Olha só Primeira coisa que ele pede Um plano Tá? E aqui no output do evaluate A gente tem vários outputs aqui A gente tem o ponto O normal que é um vetor A gente tem a direção em U A direção em V E a gente tem aqui ó Frame Tá? E se vocês olharem ó Olha o desenho Ele é um plano também Ó Ele é um plano Deixa eu pegar aqui ó Plane ó Olha o desenho aqui O ícone que tá aqui E o ícone que tá aqui ó Então tudo já indica Que a gente tem que pegar então Esse frame E botar no input do polígono Que é o plane Tá? Se vocês se perderem às vezes no F No P Onde é que tem que ligar cada coisa Se vocês botarem o mousezinho aqui em cima ó Ele mostra Qual que é o ícone O nome dele E às vezes embaixo ali ó Ali ele tá botando frame at u e v Tá? Às vezes ele diz o que que é esse output Tá? Então às vezes vocês estão meio perdidos Botem o mouse aqui em cima ó Que ele vai te dar as informações Aqui Aqui Então olha só Aqui é um plano Aqui o desenho também é de um plano Tá? Eu vou pegar e vou ligar aqui ó Ó Olha só Ele ficou enorme porque ele já tem valores padrões Tá? Vamos ajeitar isso O raio Eu vou fazer um slider pra ele também Tá? Vou vir aqui ó No meu slider Trazer pra cá E vou editar ele Na verdade Não Tá bom Tá de 0 até 1 Tá? Eu só vou fazer o seguinte Eu vou entrar nele E eu quero só duas casas depois da vírgula Tá? Venho aqui ó Nesse slider aqui De novo Entrem nele Venho aqui ó Arrastem ele pra dois dígitos E beleza Agora tá tranquilo Vou botar ele no R Tá? Ó Já diminuiu Mas agora eu vou diminuir mais um pouquinho Ó Eu nem consigo ver o que que tá aparecendo aqui ó Tá muito embolado Tá? O que que eu vou fazer? Eu tô com todos os meus componentes ligados aqui ó Eu vou selecionar todos eles Ó Eu vou clicar e arrastar E aqui ó Atalhozinho ó Ctrl Space Disable Preview Ele vai desligar aqueles componentes Tá? Olha só Agora eu já consigo ver o que que eu tô fazendo aqui Então ó Tenho aqui os meus polígonos Tá? O que que ele pede depois? Ele pede o número de segmentos Tá? O valor padrão é 6 O que que eu vou fazer? Eu vou vir aqui ó Criar um outro slider Pegar aqui Arrastar Trouxe o slider padrão Clico duas vezes Tá? E agora eu vou botar então Nenhum dígito E o mínimo eu vou botar 3 Certo? E o máximo eu vou botar 12 Eu vou dar um ok aqui E agora eu vou botar então Esse slider no S Que é a quantidade de segmentos E olha só Agora ele fez um triângulo Certo? E se eu vier mudando aqui ó Quadrado E tal Ele vai mudando Mudando Então pode botar quantos segmentos vocês quiserem Certo? Aqui um hexágono Um octógono E vamos indo então Vou botar então Deixar como tava antes 6 Tá? Depois a gente consegue mudar isso tudo Tudo certinho E como eu tinha falado aqui Ele dá um fillet Não vamos usar ele por enquanto Tá? Vamos usar só esses dois aqui Então tá Olha só A gente já tem então Aqui nossos polígonos Já implantados aqui Nessa nossa fachada Tá bom? E agora vamos dar uma Uma ajeitadinha aqui Que os valores estão muito altos ainda O que eu tô querendo dizer com isso? Olha só Tá vendo que tem Um hexágono aqui Em cima do outro Vou dar uma diminuída nele aqui Ó Beleza Tranquilo Já diminuiu Já não tá nenhum Um em cima do outro Tá? E a gente também pode Fazer o seguinte Ó Acho que tá muito espaçado aqui Entre um e outro Vamos voltar aqui No começo Ó Vamos vir aqui no começo Deixa eu aumentar um pouquinho mais Isso aqui Ó Vamos vir aqui no começo E foi aqui nas divisões Ó Vamos aumentar um pouco Ó É esse mesmo que eu quero Ó Agora tá bom E eu vou Deixa Aqui E aqui ó Perfeito Agora sim Tá? A gente tem essa fachada aqui Perfurada Com o nosso polígono Implantado E agora vamos fazer o seguinte Ó A gente tem Por enquanto A gente só tem Linhas Tá? Vamos começar a transformar isso Num sólido Tá? Numa geometria Que daí a gente consegue Passar Pro rino Tá bom? Então o que a gente tem que fazer Nesse momento Tá? Vamos Fazer assim Ó Eu Eu quero pegar Essas Essas minhas linhas Tá? Esses meus Esses meus Opa Esses meus polígonos Tá? E eu quero que eles Perfurem a superfície Que eu tinha lá no começo Tá bom? Como é que a gente vai fazer isso? Linha aqui Ó Opa Aqui Resolver aberto Tá? E olha só A gente tem a superfície Que tá aqui Que é a nossa superfície original Vamos dar uma olhadinha Aqui Nossos rais Deixa eu dar uma olhadinha E olha só A gente já tem um problema aqui Tá? O que que tá acontecendo? Quando a gente divide esses pontos Tá? Ele divide bem aqui Ó Bem no finalzinho Bem no vértice Então vai acabar que vai ter geometria pra fora Desse limite Da fachada que a gente fez Como é que a gente consegue resolver isso? Vamos fazer o seguinte Vamos diminuir um pouquinho essa superfície Tá? Vamos dar um offset Nas curvas Tá bom? Como é que a gente faz isso? Tá? Vamos vir aqui ó A gente tem a superfície Beleza? E vamos vir aqui ó Offset Curve Esse componente aqui ó Ele vai dar um offset nas curvas da superfície E olha só Primeira coisa que ele pede ó Ele pede curvas Tá bom? E o que que eu vou fazer ó Se eu botar a superfície Ele consegue dar um offset Ah mas ele tá dizendo que ele precisa de uma curva Mas você tá botando uma superfície Assim ó O Grasshopper ele é um pouquinho inteligente Certo? Você não precisa todas as vezes retirar todos os parâmetros Se eu tenho a superfície eu tenho que tirar só as linhas As vezes tu pode botar a superfície direto Que ele já pega as linhas Ele já consegue compreender Tá? Tu quer as linhas? Então vamos pegar só as linhas Tá bom? Então olha só Só peguei aqui a minha superfície de novo ó Vou fazer de novo ó Clica duas vezes no canvas Offset Curve Aqui ó Esse componente tá? E vamos ligar a superfície No input C do offset Que são as curvas tá? E olha só Ele fez o offset Só que ele fez pra fora Beleza? E ele fez muito mais do que eu deveria Então já tem duas coisas erradas Como é que a gente consegue ajustar isso? Tá bom? Vamos vir aqui ó Distância tá? É o quanto que tu quer que ele Dê o offset Vamos pegar um slider de novo aqui em cima Um slider Pode ser de esse mesmo que tem aqui padrão De 0 até 1 Tá? E vamos botar aqui no D Só que olha só Eu consigo agora ajustar a distância Beleza? Só que ele tá indo ainda pra fora O que que tá acontecendo? Então o valor positivo Ele tá dando o offset pra fora Pra gente fazer ele dar o offset pra dentro A gente tem que usar o valor negativo E como é que a gente faz isso? Tá? A gente só tem que transformar esse slider aqui O output dele num valor negativo Como é que a gente faz? Clica em duas vezes aqui ó Negativo E olha só Ele pega um valor E transforma ele em negativo Ele pede um X Que é um valor E ele dá o Y Que vai ser o valor negativo Então vamos fazer isso aqui ó Slider Output dele tá Trazer aqui pro X Ó Ele transformou em negativo O mesmo valor E agora vamos pegar esse Y E botar aqui no D Agora sim ó Aqui ó Agora ele tá padrando Tá pra dentro Dentro Agora certinho E eu posso escolher Quanto que eu quero que ele dê o offset Beleza? Então tá Só que agora A gente tem que dividir então Essa superfície A gente tem que pegar essas linhas Criar uma superfície E fazer ele dividir Os pontos Que a gente usou aqui embaixo Tá? Pra dividir essa superfície nova Como é que a gente faz isso? Olha só A gente tem curvas tá? E é uma curva poliline Deixa eu mostrar aqui no painel pra vocês ó É uma poliline Tá? Tem um componente Que se a gente tiver uma poliline plana Seja ela qual for Quantas arestas ela tem Quantas vestas ela tem Isso não importa Tem um componente que ele consegue Criar uma superfície só Com esses contornos Qual que é o nome dele? Boundary Surface E olha só Ele pede aqui ó Edges No caso ali ó São curvas E aqui ó Mesmo ícone ó Curve Curve Tá? Só que aqui claro Aqui são curvas E aqui ele pede edge Mas o desenho O ícone desculpa É o mesmo Vamos vir aqui ó Traz ele pra cá E ligar aqui Agora ó Deixa eu apagar aqui pra mostrar pra vocês Isso aqui eu vou dar um disable Isso aqui eu vou dar um disable E agora sim ó A gente tem a nossa original Tá? E agora a gente tem a nossa Que tá com offset E se eu mudar aqui ó Ele ainda muda automaticamente Então agora a gente tem que substituir Todos esses Essa superfície Inicial que a gente usou Tá? Aqui no divide Aqui no surface Closest point Aqui no evaluate E botar agora aqui Nesse Boundary surface Que a gente usou Pra criar a superfície nova A gente pode Pegar e ligar tudo de novo Ou a gente pode Ser um pouquinho mais esperto Tá? Se vocês apertarem Shift e control Aqui ó No output da superfície Ele cria Essa Esse ícone aqui no mouse Essa linhazinha com uma seta Ele cria ela Diferente Se vocês verem o ícone Ele é diferente Ó Shift e control O que ele faz? Ele pega todos esses Outputs E a gente pode Botar aqui ó Ah Deu tudo errado Ficou tudo vermelho Claro Porque ele tá criando um loop Aqui ó E o grasshopper Ele não aceita um loop O que a gente tem que fazer? A gente só tem que Atualizar essa ligação Tá? Que no caso aqui ó A nossa curva Que a gente usou Pra dar um offset Tem que ser na nossa superfície Vamos arrumar isso então A gente vem aqui Traz pra cá Agora sim ó Ele atualizou Tá tudo certinho O algoritmo tá funcionando bem E se a gente vier aqui no polígono Que eu tinha desligado Vamos ligar ele Agora sim ó Agora ele tá dentro Da superfície que a gente queria Os pontos Mas agora de novo Ele precisa de novos valores Pra gente atualizar Então vamos mudar isso aqui ó Vou vir aqui no raio Vou diminuir ele um pouco ó Beleza Ficou dentro Aqui ó A superfície que a gente tinha Ele ficou dentro Só que agora ele tá com as divisões Muito espaçadas Vamos então melhorar aqui ó Vamos atualizar Vem aqui Esse aqui é o U Então ele é na vertical Vamos trazer pra cá Beleza Vem aqui ó No boundary Pra não ficar uma superfície Em cima da outra Vou dar um disable E agora sim ó A gente tem os polígonos dentro Vou tirar aqui também Agora sim ó A gente tem os polígonos dentro Dessa superfície Tá bom? Então agora que a gente corrigiu tudo Já tá tudo certinho Tá? Vamos criar então esses furos Na superfície que a gente tinha Criado lá no começo Essa primeira Como é que a gente faz isso? Tem um componente chamado Surface Split Opa não Split Surface Split Surface Esse aqui Olha só Bah minha vaca lheu Surface Split Não Split Surface Isso aqui ó Esse ícone aqui ó Surface Split Não que eu botei tipo Split Surface Não apareceu Não eu botei Surface Split Não apareceu Só que aí se eu boto Split Surface Ele aparece o nome Que é Surface Split A vaca lheu Não a vaca lheu Tá vaca lheu Comigo o programa Mas é esse componente aqui rapaziada Esse aqui ó Tá? Ele corta uma superfície com curvas E é isso que a gente precisa A gente tem as curvas aqui dos polígonos Tá? E a gente precisa da superfície E ele vai fazer exatamente isso que a gente quer Vamos trazer ele pra cá ó E beleza Olha só o que ele pede aqui ó Input Superfície de base Pra ele fazer o corte E ele precisa das curvas Que vão cortar essa superfície Então tá Olha só Superfície base Vai ser a superfície que a gente pegou lá no começo Que a gente referenciou aqui ó Vamos trazer ela pra cá Beleza E O seguinte Ele vai pedir as curvas Tá? Esse componente Já vou avisando agora Antes de vocês conectarem Ele é um pouco pesado Tá? Então assim ó Quando vocês ligarem Ele vai começar a processar Porque ele tem que Vamos ver o seguinte Olha só quantos polígonos A gente tem 4 mil Polígonos que a gente botou Pra cortar essa superfície Então ele vai levar um tempinho pra calcular Tá? Então assim ó Liguem E deixa ele calcular Ele vai calcular tranquilo Deixa ele calcular Tá bom? Eu venho aqui ó E vou Ligar Foi 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 Tá Olha só Voltou aqui ó O meu Já processou aqui Tá? O que a gente tem que fazer agora? Não consigo ver Essa superfície Essa minha fachada perfurada Tá? Vou vir aqui ó Selecionar tudo que eu tenho aqui atrás Vou dar um disable preview Só que ainda assim ó Ele tá me mostrando A fachada e os furos Tudo igual O que a gente tem que fazer? Olha só Deixa eu pegar aqui um painel Pra mostrar pra vocês Tá? Ele dá todas as superfícies Que foram cortadas ali Todas Todas Então assim ó Cada um desses polígonos aqui ó Tem uma superfície nele Certo? E a gente precisa na verdade É o negativo né Tudo que ficou fora Desse corte Como é que a gente faz isso? Tem um esqueminha aqui Que ele é bem Um joguinho bem Bem interessante tá? A primeira superfície É a cortada É aquela inteira Como é que a gente seleciona ela? Vamos ver aqui ó Como é que a gente seleciona Vários itens dentro de uma lista? Tá? A gente tem aqui ó Como eu falei A lista corrida Como é que a gente seleciona Vários itens nessa lista Tá? Clica duas vezes no canvas O nome do componente é List Item Ele vai pegar Um item que a gente escolher Aqui dentro dessa lista No caso a gente tem por exemplo 3.796 polígonos Superfícies E a gente precisa escolher Um desses valores Tá? O que a gente vai fazer? Vamos vir aqui ó O output então Que são os fragmentos Vamos pegar esse F E vamos botar aqui no L E olha só Se vocês clicarem agora No list item Ele vai dar a superfície aqui ó A perfurada Tá? É sempre a primeira Tá? O resto Deixa eu mostrar aqui pra vocês Não precisam acompanhar Tá? Vou botar de 0 até 100 Só pra gente vir aqui ó As outras ó Ó São as minhas superfícies Que ele deixou Os fragmentos ó Tá? Mas a primeira Sempre é A superfície cortada Que é o que a gente precisa Tá? Então olha só Vou apagar aqui Vou vir aqui ó Desabilitar E aqui ó A gente tem a nossa fachada Agora aqui Perfurada Certo? Vamos fazer o seguinte ó Vamos agora trazer ela pro rino Botão direito Bake Ó Ele vai me pedir qual later Eu quero que seja o default mesmo Pra mim tá bom E agrupar Pode ser Vamos agrupar Vou dar um ok Deixa ele processar a superfície E ó Pronto Rapidinho Deixa eu Minimizar aqui Deixa eu fechar E olha só Então agora Essa fachada aqui Com Esses polígonos Que eu queria cortar Certo? Ah mas eu quero cortar Bah eu não gostei Por exemplo Eu tô usando aqui ó Não gostei Quero cortar com uma outra geometria Vamos fazer então Vamos fazer Então é o seguinte ó Se vocês alterarem aqui agora Ele vai começar a cortar Já de primeira Tá? E aí toda vez que vocês mudarem Você vai ter que esperar um tempão Pra ele processar Como é que a gente faz isso Tá? Olha só Cliquem aqui no componente Ctrl Space E aqui ó Desabilitem ele Desliguem ele De fato Deixa ele em off Tá? Cliquem aqui ó Ele vai desabilitar Beleza? Deixa eu tirar essa minha superfície Aqui no rino E agora eu vou ligar aqui Os polígonos Tá? Beleza Olha só Tenho aqui eles E agora vocês podem Ajeitar do jeito que vocês quiserem Não gostei dessa minha fachada aqui Eu quero tentar uma outra geometria Um outro polígono aqui Outro raio Então tá Vamos fazer isso Foi aqui abrir o grazo Vou apertar Deixa eu apagar essa superfície Que eu dei em bake aqui no rino Vamos fazer o seguinte Pra gente mudar Tá? E a gente não ter que esperar muito tempo O que acontece? Surface Split É um componente um pouco pesadinho Então toda hora que tu mudar Um parâmetro Ele vai calcular tudo de novo Tá? Vamos fazer o seguinte ó Vamos tentar então pegar Só uma geometria Ver então como é que vai ficar Essa fachada Só no preview Tá? Como com tudo preenchido Aí depois a gente habilita O Surface Split E aí a gente tem ela perfurada Como é que a gente faz isso? É só a gente vir aqui No Surface Split Tá? Vim aqui E disable Aí a gente desliga ele Ele não vai processar Vamos dar um disable E agora tá Olha só Tem aqui Essa fachada Tá? Perfurada E agora a gente pode mudar tranquilamente Bom, olha só Seis eu não gostei Vou botar então com Quatro Oito Pode ser Vamos ver Cinco Vamos botar aqui com cinco Tá? Cinco segmentos Beleza? Deixa eu aumentar um pouquinho aqui O raio Diminuir um pouco Desculpa Pode ser aqui Doze Vou aumentar um pouquinho As divisões aqui Deixa eu dar uma olhadinha Pra ver se eles não vão Ficar em cima do outro Aqui Perfeito E aqui No vertical Tá bom Tá bom Beleza Tá? Então tá Gostei agora Dessa Outra versão da fachada Tá? Então agora eu vou vir aqui Habilito O Surface Split E agora espera ele Calcular de novo Tá? Por que que demora um pouco? Depende muito da tua máquina Tá bom? Depende das configurações dela Os computadores um pouco Melhores Assim que tem mais processador Mais memória Eles vão conseguir processar Mais rápido Tá? Mas no final ele vai processar Não tem problema nenhum Ó No meu inclusive aqui Já foi Tá? Já foi E agora deixa eu apagar O que eu tenho aqui Só os polígonos Tá? E ó Tem aqui a fachada nova Mudei alguns parâmetros Só e eu já tenho Outros polígonos Nessa fachada Certo? E vocês podem ir mudando Não quero que seja com 5 Quero que seja com 4 Pode mudar Pode mudar Pode mudar Tudo Só se lembrem Antes de vocês quiserem Fazer um outro Um outro design Pra ela Vem aqui Desabilitem Surface Split Tá bom? Aí gostei Quero levar pro Rhino agora Porque lembrando Eu não consigo clicar O que tá aqui no No Grasshopper Vem aqui no Lish Item Que eu falei Pra escolher a fachada Que ela tá Desculpa A superfície que ela tá perfurada Botão direito Bake E agora sim Ó Agora ela tá No Rhino Então tá Gente Esse aqui foi o tutorial Tá bom Lembra que eles são 3 vídeos Esse é o primeiro vídeo Que é a definição básica Que a gente tá usando Tá bom A gente vai ter depois Outros 2 vídeos Que a gente vai falar Sobre pontos atratores E também Image O Image 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 Sampler Tá Que o que acontece Pô na atratura A gente vai conseguir dizer Quais vão ser os tamanhos Desses polígonos A partir de um ponto Que a gente vai escolher Qual que seja Pode ser um ponto Ou uma curva E o outro A gente vai usar O Image Sampler A gente vai usar Uma imagem Que vai criar O quanto vai ficar aberto E fechado Esses polígonos Tá bom? Então olha só Aproveita então Já se inscreve Pra não perder Essas duas aulas Que vão ser ótimas Te inscreve Liga as notificações Nos siga no Instagram Que é Oficina.paramérica E fiquem atentos A novas novidades Que vão vir aí Muita coisa boa E por hoje é só Tá bom? Obrigado